E aqui está a estátua, pertinho da estátua, que legal, vamos aqui pertinho do barco The Beast, pertinho da ilha, agora a gente vai voltar para Manhattan, gostou do passeio Jansen? Sim, foi rápido né, olha o seu cabelo como é que está, vamos voltar rápido também, vamos voltar rápido, foi rápido, muito jovem, e aí a dona Graça, já secou ou está molhada ainda? Está úmida, muito bonito, muito bonito mesmo, você gostou Jansen, o que você achou? Amei, 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 não vamos falar para o papai. Papai, obrigado, 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 obrigado managed to bauen para o padre 512, entre os jovens que tivermos o que faz쪽에. Obrigar, obrigado. É muito bom. Sim, é uma voz você jogou, touching, hum.